Olá eu sou o Luiz, e estamos mais uma vez de volta novamente de novo ou outra vez, para mais um ressaca e investigação, me desculpe pela demora de postar o vídeo, é que eu estava respondendo a mais processos, mas eu não vou parar, vou continuar denunciando essas subcelebridades iluminatis. Bom, no vídeo de hoje vou responder alguns comentários, mas antes se inscrevam em nosso canal Grupo Ressaca, deem like, pois agora vou postar vídeo toda semana, ou não, vamos lá. O Demiuzic Extreme disse, engraçado, tudo agora é iluminati mano, para, tá ficando feio, sim, tudo agora é iluminati mano, e não, eu não vou parar, vou denunciar essas iluminatis que querem dominar o mundo, e você ainda vai me agradecer. Oswaldo Leite da Silva Jr. Sinceridade, querer se promover com vídeo desses utilizando a imagem de Silvio Santos, por favor, é idiotice pura sem escrúpulos, mediocridade sem precedentes, essas associações com o satanismo, figura pública desse apresentador, fala sério, fazem um vídeo que preste de verdade e elevem o pensamento das pessoas com cultura e assuntos com relevância. Sonha que dá, é preciso despor de muita estrada para chegar aos pés de Silvio Santos, complicado como pessoas destorcem a trajetória de trabalho de outras pessoas sem ao menos ter convivido ou presenciado tal comportamento da pessoa citada no vídeo. Lamentável atitude sem respeito nenhum com o próximo, isso é incrível. A série Dragon Ball segue as aventuras do protagonista, Goku, desde sua infância até a idade adulta enquanto ele treina artes marciais e explora o mundo em busca de sete esferas, conhecidas como as esferas do dragão, e não é à toa que são sete esferas, segundo Pitágoras, que foi um grande filósofo e matemático da Grécia Antiga. Diz que o número sete, é um número místico, e poderoso, vejam o que ele está assegurando, a pirâmide iluminati. O número sete está presente em nosso dia a dia, somos sete bilhões de pessoas na Terra, o mundo foi criado em sete dias, a semana tem sete dias, são sete cores do arco-íris, sete notas musicais, sete pecados capitais, sete anões, 007, etc. Conseguindo juntar as sete esferas eles invocam Shenlong para realizar desejos, Shenlong é um dragão, dragões soltam fogo, e vocês sabem onde tem fogo né? Shenlong foi criado pelo, Kamisama, agora vem a parte assustadora, Shenlong e Kamisama tem oito letras. O número oito vem depois do sete, somando o nome dos dois é igual a dezesseis, um, mais, seis é igual a, sete, muito assustador. Reparem nesse personagem, de jeito nenhum eu gosto das agressivas. É uma mistura de porco com coisa ruim, o porco é o mascote do Palmeiras, e Palmeiras não tem mundial. Bom, Dragon Ball poderia ter um vídeo só para ele, pois são muitas coisas assustadoras nesse desenho, se quiserem um vídeo só sobre ele comentem aí, que talvez a gente faça. Antônio 666 disse, peraí, 666, muito assustador. Ele disse, fala quem tá por trás do Lucas Neto, ok Antônio, vamos revelar quem está por trás de Lucas Neto. É o irmão dele, Felipe Neto, já investigamos e fizemos um vídeo de Felipe Neto, assistam aí. Iniciamos uma pesquisa sobre Lucas Neto também, em breve sai o vídeo, descobrimos coisas assustadoras. Oi, eu sou o Junk, quer brincar? Inácio BR Games disse, esse cara merece um prêmio de investigador, também concordo, mas o nosso prêmio vai vir quando revelarmos para todas as pessoas os planos dos Illuminatis para dominar o mundo. Emanuele Moraes comentou, minha amiga me apresentou esse canal e já virei fã, faz um vídeo desses com as aventuras de Poliana, e Mobile Legends Players também disse, faz um vídeos da aventura de Poliana. Confesso que eu não conhecia as aventuras de Poliana, fiz uma rápida pesquisa na internet e descobri que é uma novela do SBT, SBT é de Silvio Santos. Também já fizemos um vídeo sobre ele, assistam. Logo de cara, reparando a imagem de As Aventuras de Poliana, já podemos ver dois triângulos Illuminatis. Se virarmos a imagem assim, aí que a coisa assusta mesmo, vejam só, é de arrepiar. O primeiro episódio foi exibido no dia 16 de maio de 2018, 1, mais, 6 é igual a, 7, mas não para por aí, 7 vezes, 5, é igual a 35, 35 vezes 20, é igual 700, 700 menos 18 é igual 682. A novela estreou no dia 16, então sendo assim 682, menos, 16 é igual, 6, 6, 6, muito assustador. José Souza disse, manda um S, L, V, pro Zé aí. Ok, S, L, V, pra você aí, Zé. Juninho comentou, esse canal de maluco é o melhor, kkkkk, nós não é maluco Juninho, mas sim, nós é o melhor. Nesta game Free Fire disse, mostra o rosto, eu não posso mostrar minha verdadeira identidade, pois assim os Illuminatis vão me eliminar, mas se chegarmos a 100 mil inscritos, eu mostro o meu rosto, sei que não vai chegar mesmo. Guilherme, e, Gui, comentou, faz o próximo vídeo sobre Bolsonaro, talvez eu faça, mas os seguidores de Bolsonaro matam as pessoas muito facilmente. Sheila Gomes disse, kkkkkkk, tô morta, kkkkk, zita morta, como comentou. Ô no céu tem Wi-Fi, porque você é um anjo gatinha. O grande pensador comentou, você é um safado, mentiroso, e um criminoso, você cometeu um pecado e um crime, ao mesmo tempo você é um hipócrita, um safado. Jesus disse para não fazer falso testemunho, e o que você cristão faz? Falso testemunho. Seu nojento, safado e mentiroso. Mas você tá me julgando e fazendo um falso testemunho, então quem é um hipócrita agora? Parece que o jogo virou não é mesmo. Pitbull Top disse, seu canal é top, não liga pra pessoa que fala mal de você, tamo junto, tamo junto Pitbull você é top. Loran Lucas disse, eu acho que esse cara é iluminati, não Loran, eu não sou iluminati, eu sou o iluminanti, anti, iluminati, os iluminants combatem os iluminatis, e vamos acabar com eles, você tá comigo ou com eles? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram também não tornem aí, se inscrevam no nosso canal, deem like, e lembre-se, o mal está em todos os lugares, até mais.